Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Ar aqui, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha aqui com a Etiópia. Vamos a formar Jerusalém, né? Não é Jerusalém, galera. É formar Israel, né? É isso? Ah, tá bom. Galera, o que aconteceu, tá? No último episódio, esses caras resolveram ficar chatos, né? Falaram, ah, vou ser chatão e tal, vou encher o saco, tô bom nisso e tal. Bom, enfim, o fato é, desde o início, eu estou falando que os racides, nós queremos eles justamente porque eles vão nos ajudar nas guerras, né? A gente tem em frente de combat ability, ele pega coisas decentes, ele tem algumas ideias que fazem sentido pra gente, pegou ideias religiosas. Então, assim, só um passado que a gente quer manter. Eu decidi aqui, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar ele em marcha, tá? E o fato de a gente transformar ele em marcha, acho que não dá pra eu fazer enquanto eu estou em guerra. A gente faz, deixa eu ver, meu tratado de paz com mamilucos acabou? Tá, meu tratado de paz com os mamilucos acabou, então eu tenho que tomar cuidado, eu não posso deixar esses caras aqui acima, se não, é, chatice. Deixa eu ver uma coisa, eu tô com quais ideias mesmo? Faltam um ponto aqui pra eu pegar, pra eu pegar for religioso, né? Interessante. E como que eu tô de tecnologia? Tô tranquilo, tá bom. Vamos ver alguma coisa pra você, hein? Provinha inscrição é interessante, se essa aqui também é boa. 61 pontos, aí, parou. 58, 66. 66 é melhor, né? 58, 58, ok. Cadê seu capital? Seu capital tá aqui? 55, nossa, mas seu capital é lã, cara. Que porcaria, bela porcaria isso, hein? Isso aqui, hein, vai, vamos desenvolver essa aqui. 56, praticamente a mesma coisa, né? 56, é incenso, é um centro, um costal centro trader aqui, tá bom, vamos aí. Pronto. Ok, assim esses caras deixam de, deixa de nos encher. A gente tá justificando guerra ali contra os Mabelucos, legal. Eu adoraria declarar guerra nesse cara aqui, mas simplesmente não posso. Por enquanto, os Mabelucos viriam. Eu não sei, eu não sei até que ponto eu estou pronto aqui pra declarar guerra nos Mabelucos. Até porque se eu declarar agora, Ormus vem, tá vendo? E o fato de Ormus vir, meio que dá uma complicada aqui na minha situação, galera, pra ser muito sincero. E seria muito legal também que a gente conseguisse pegar o Deus Volt, tá? Seria muito legal pegar o Deus Volt antes de, de fato, declarar guerra nesses caras. Entendeu? Assim, insanamente bom. Tá bom, vamos deixar o tempo passar aqui. Eu realmente tenho que esperar guerras aqui acabarem. Seria interessantíssimo que esse cara aqui se entregasse. Ah, adoraria passar pra aquele lado ali, eu não sei se vai ser possível. É, o resto tá espalhado aqui por enquanto. Deixa eu ver se eu consigo ticar mais mensal. Bom, dá pra pegar mais 20 pontos ali, de War Score. Interessante. Se eu vassalizar esse cara, não dá, né? Eu gostaria que ele se entregasse. Eu acho que ele tá aqui de novo. Vamos pegar ele aqui. Atrás desse cara. Que é você. Um buca. Que é você, né? Não. Tá, esses dois eu não quero tratar de paz. Eu quero tratar de paz com esse cara aqui, ó. De fato. Meu Deus, o meu jogo tá travando infinito. Será que eu vou conseguir pegar esses caras ali em cima? Pelo visto, não. Eu tenho um cara de 4 de manoeuvre. Fala sério. Ok. Pegou. Apareceu mais gente. Justamente a galera daqui. Legal, legal, legal. Hype. Hype pra batalha. 9 infantarias minhas. Contra cavalarias. Não tem canhões, né? Cavalarias e infantarias dele. Meu rei é melhor. Eu tenho vantagem tecnológica. Eu tenho várias vantagens aqui. Deixa eu ver. Ele não se entrega, ok. Com o stack wipe aqui vai ser maravilhoso. Mas não foi. Infelizmente. Finalzinho ali. Faltou fôlego. Onde esses caras tão indo? Yes. Tão descendo pra cá. Tão descendo pra cá. Certo? Não me engano, então. Consegui se enxergar. Ah, é. Eles tão descendo. Tão descer junto com eles. Ter o 4 Maneuver ajuda muito. Ficou solidente. Deixar esse exército aqui o mais forte possível. Tentando economizar um pouquinho de manpower aqui. Caramba, onde vocês tão vindo? Zimbábue. Justamente. Depois do Zimbábue, vocês vão pra onde? What the fuck? Vão pro meu território depois? Não tem sentido, pô. Tá zoando. Pauze Belly contra Vigianniger, que resolveu me colocar como inimigo, né? Porque faz sentido. Fala, guys. O que vocês tão fazendo da vida? Tão fugindo pra cá. Não faz nem sentido isso. Olha lá. Os caras vão morrer. Esse Techwipe ali à toa. Vou pegar Crossing aqui. Eu acho que não. Acho que essa penalidade de Crossing aqui não existe. 19k de manpower. Tá tranquilo. É maravilhoso dar Techwipe nesse cara. Realmente seria. E aí, me Statesman dizendo isso aqui. Vai juntar a minha corte. Ele é um 3. Pro Attemptation. Isso aqui. Esse cara não. Aconteceu, meu meluco. O que você tá fazendo? Meu meluco, você fez alguma coisa aqui. Aliança com você é possível? Não. O cara me odeia. Iraque. Cara, aliança com o Iraque tá bem difícil. 38 pontos positivos só. Opinião. Army Strength. Basicamente isso. O resto é, tipo, todo horrível. O cara não gosta de mim, né? É a vida. Adoraria entrar em guerra com o Fars aqui de alguma forma. Ele é aliado de Yas. Transoxiana e Sistã. Realmente a gente não consegue fazer nada por aqui, galera. Que é uma porcaria. Você é marra. É a Timurides e Baluchistão. Não ajuda. Hormuz. Agora que você criou os claims lá, o cara é aliado com o Mamelux. Isso aí faz sentido. Good crap. Good crap. Ok. Stack wipe. Legal. O que isso significa? Que provavelmente esse cara se entrega. Yes. Ele se entrega. Tá. Eu consigo fazer esse cara sair da guerra? Sim. Foi stack wipe, né? Não consigo. Filho da mãe. Tá bom. Ele se entrega. Entrega aquilo ali. E... Não. Thank you, Perimate. Ok. Agora essa é a questão, galera. Quero eu fazer isso aqui de core? Não. A gente vai soltar esse cara como vassano. Qual que é o problema? Os pacientes já estão me enchendo o saco, né? Enchendo as pacientes. O que eu vou fazer aqui? Eu quero urgentemente designar ele como uma marcha. Tomara que os Mamelux ainda não apoiem eles. Tomara que os Mamelux ainda não apoiem eles. Tomara que os Mamelux ainda não apoiem eles. Tomara que os Mamelux... Oh God. Isso. Game core. Fungi. Fungi. Área. Oh, thank you. E aí, Fungi. What do you do, bro? Cara, quantos envolvimentos esse cara tem? E ele é copic. Very interesting. Quer ser meu amigo? Improve relations. E você... Vamos designar ele como uma marcha. Ele vai ficar felizão, né? Felizão aí. Fica feliz, então. Ok. Ficou feliz. Ah, Juram. Achou ruim, né? Ah! Tá fácil, galera. Tá. Tá easy. Pensa num negócio que tá easy. É controlar esses dois vassalos que eu tenho. Tá muito fácil. Muito tranquilo. Nunca tive tanta tranquilidade da minha vida, né? Quanto controlar esses dois caras. É difícil que esse cara aqui, pelo menos, tenha um Diver Trade ativo, né? O problema é que eu não quero desativar, não. Deixa eu ver aqui o que eles têm aqui de bom pra desenvolver. Tem aqui. Quanto pra desenvolver? 28 pontos. Ok. Desenvolve aí. Tá ótimo. E agora, galera, aqui vem o lado difícil. Agora que vem o lado complicado. Nós queremos... Eu já esperei um tique. Vou esperar mais um. Com garantia. Você, por favor, venha pra cá. A gente vai viajar de barco. Esses caras aqui, esses caras aqui podem vir... Vamos ali do lado de Hormuz, né? A gente vai ter que conquistar o Hormuz muito rápido. Hormuz tem um forte aqui. Tá bom. Venha pra cá. Venha pra cá. Tranquilo. Esses caras aqui virem de... É aqui. Venha pra cá. Pra cá, perfeito. O que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero soltar aquele cara lá como vassalo. Let's go. Vai funcionar? Não sei. O tapa, ele vai ser fetichista. Não tô nem. Deixa ele ser fetichista. Eu não vou... Não me preocupar com isso. Só que a Juram tá... Ih, 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 Juram. Vai variar. Então, o que a gente vai fazer? Desenvolver mais um pouquinho ele aqui. Pronto. Obrigado, Juram. Passar bem. Então, os Rassids ali agora são... São legais, né? São amigos. Eu tenho... Cara, eu tenho o Royal Merge com todo mundo. E mesmo assim, os caras tão me enchendo o saco. Fala sério. Aqui como inimigo, simplesmente porque só tem ele. Outra coisa que eu quero fazer é justamente olhar aqui nos estados. Eu consigo fazer esses lands? Consigo. Então, eu vou pegar mais um pouquinho de território deles. Perfeito. A gente tá mais forte ainda economicamente. Vamos fazer Summon Diet aqui. Vamos ver o que a gente tem. Base Stacks em Tajura. Fácil de fazer. Subjetos de Etiópia funge. Não. Não quero mais objetos. Principalmente desse lado. 20% mais Sweet Power. Também não. Então, vamos pegar aqui Base Stacks em Tajura. Eventualmente a gente compra isso aí. Se tudo der certo, né? Deixa o Meis passar aqui. O Meis passou. Focamos esses caras aqui nos barquitos. Pode trazer esses caras pra cá, eu acho. Yep. Traz pra cá. Os aviões pesados, né? Também podem vir pra cá. Eventualmente. Agora, na próxima guerra, galera. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é que isso. Innovativeness por 4 de 1 rest. Pode ser. Veio em core em uma província. Qual? I don't know, né? Tanto faz. Tá. Eu tenho clãs em você, cara. Por incrível que pareça. Tem não? Você tem clãs em mim. What the fuck? Fungi. Pra lá, pô. Tá zoando. O cara me odeia. Ele vai se aliar aos Momelux. Ah, quase certeza que eles vão se aliar aos Momelux. Momelux, como é que você tá, cara? Eu tenho 6k de exército. Tech 9. Tech 9. Oh, God. Tech 10 não traz grandes vantagens, o que é um problema. Tech 15 traz grandes vantagens, mas a gente tá longe. Tech 11 pode ser... Não, não muda nada. Tech 11 não muda nada pra gente, galera. Military, vamos aqui em Army Quality. A maior moral do mundo é minha. Uau. Tô esperado isso. Ah, eu quero comparar com os inimigos, por favor. War Enemies, não. Com os rivais, perdão. O que é que tá os Momelux? 0,94, mas aquilo ali dá 2.70... 3.76, perdão. 3.76, eu tenho 0,9 de moral a mais. E eu não tô com cara de moral of arms, estou? Não, tô com cara de forte de defensa. Eu tenho 64 pontos de defensiveness, ou seja, pra tirar meu forte de mim, praticamente impossível. Só que numa guerra direta assim, sim, não vem. Isso é bom. É bem bom, pra falar a verdade. Só que é 47k mais 20. Dá 67k. Mais 10, 77k. Contra... Contra o quê mesmo? Contra o quê, exatamente? Você é inimigo de quem? De mim, Otomanos e Castela. Ô, Derps, eu realmente preciso de você do meu lado, cara. Cara, aqui eu posso desistir dele. Não vai rolar. Eu nem tenho lado mais pra expandir, pra ser muito sincero. Você já tá justificando nesses caras? Só que expandir pra cá, assim, não vai fazer diferença nenhum. São meus fortes. Eu tava construindo fortes, não estava? Não estava? Eu não estava. Ah, não. Eu estou construindo fortes. Perfeito. Menos mal. Um forte aqui, que é um lugar que não me interessa tanto. Agora esse forte aqui já é um pouquinho mais legal. Inclusive, eu deveria construir um terceiro forte, galera. Eu deveria estar construindo um castelo, mais ou menos nessa região aqui. Desde que tenha colina. O problema é que não tem, né? A colina mais próxima é essa. Só que essa não ajuda muito. O que a gente tá construindo mesmo? Aqui. Que protege toda essa região aqui ao redor. Tem que ser por aqui ou por aqui. E daí outro aqui. Teriam mais dois fortes, pelo menos. Pra gente se proteger bem dos mamelucos. Ah, que vale a pena, galera. Ai, eu nem posso construir. Sério? Não, posso sim, pô. Construir sim. Eu tenho certeza? Aqui. Esse cara aqui protege esse cara. Então aqui eu teria que construir em semen, na verdade. Tá. Vamos supor que eu construí esse aqui, hein? Não sei se eu vou construir não, galera. Só tô olhando, tá? Construir aqui. Esse lugar aqui protege aqui. Protege aqui esse lado. O próximo teria que ser em agil. Certo. Ok. Decente. Com essas coisas construídas, a gente tem uma chance. 30 de junho de 1513. Tá. Vamos esperar isso aí. We fate, we fate. Vamos esperar, galera. Vamos esperar. Acho que vai dar bom. Vamos ver onde tá ativo. Não tem edito nenhum ativo. Toda essa região aqui eu posso converter. Tem três províncias minhas aqui. Duas não convertidas. Tá bom. Transforma em estado. Ativo o edito de Force Religion. Tá convertido. Você não. Você também não. Ok. Converte os dois aí. Boa. Provincial Ang... Deus do céu. Que escaras chatos. Sério. Sério. Tá vendo? Improvilations com vocês tá baixo. Pra ser muito sincero. A favor isso também tá. Improvilations e... Cadê a sua capital? Capital não. Na verdade, você, né? Para de encher o saco, vai. Um de Arm Profissionalism. Eu gosto. Cara, deixa eu ativar isso aqui. Base Tax, etc. Interessante. Sem pontos de Government, ainda não é o suficiente pra gente passar a próxima reforma, né? Tá bom. Adoraria ter menos Liberty Desire em cima desses caras agora. Deixa eu olhar uma coisa. Aqui é meu contratado de paz com você. 118. Tá bom. Demora um pouco. Bom que esse cara aqui tem, tipo, 8 milhões de cores ali, né? Vamos ajudar. Eu deveria estar justificando guerra nesse cara aqui também. Interessante justificar aqui. A gente vai querer esse lugar aqui mesmo. Vamos justificar aqui também. Na verdade, é você? Ou é Jaffa? Confesso que eu não me lembro agora. Ou é aqui? Acho que é Jaffa. Se eu não me engano, para formar Jerusalém é Jaffa. Mas eu não tenho absoluta certeza, galera. Então, segurar um pouco. Power quase no máximo. Interessante. Esses caras deveriam estar treinando, inclusive, né? Esses caras aqui deveriam estar treinando. Deixa eu trazer esse cara pra cá. Quem canhões estão aqui? Vocês deveriam estar juntos, né? Aqui, na verdade. Esse cara ficou pra trás, é isso? Exato. Líder aqui? Deveria estar aqui. Qual é o nome desse líder? O Tava Leonardo. Vou trazer ele pra cá. Espero que esse cara aqui seja mais rápido que os canhões. Tá vindo pra frente. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Tá bom. Você para aqui. E vocês vêm pra cá. Ok. Agora sim. E esse outro eu estou dando a volta porque eu quero... Tentar fazer cis nesses caras aqui, né? Isso é possível? Eu não sei. Inclusive, seria interessante ter pelo menos dois canhões ali. Construir esses canhões. Canhões. Bastante dinheiro que a gente está gastando aqui, né, galera? Brincadeira. Eu adoraria... De novo, né? Volto a dizer, pegar Deus Vult. Seria, assim, maravilhindo pegar Deus Vult aqui. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho a gente consegue pegar. Quanto um rest aqui. Mas por enquanto é controlado. Posso pegar isso aqui. Church Power. Assim, não faz diferença. Vou pegar só pra passar a missão aqui de uma vez por todas. Ok. Deus Vult. Yes! Ativou isso aqui, né? Culture e etc. E também nós ativamos aqui isso aqui. National Rass e Attuit for Enemies. Maravilhoso. Fica de olho aqui nos nossos forts. E outro aqui. Vamos habilitar mais dois forts aqui nesses lugares, né? Se não me engano aqui em Semen. Quase lá. Metade do tempo. Dia 30 de junho ainda. Dá pra parar, por favor? Cara, não é hora de vocês ficarem de mimimi. De verdade. Não é. Estou gerando bastante pontos, né? De fato, estou. Esse cara aqui é horrível. Eventualmente a gente quer chutar ele. Não agora. Eventualmente a gente quer. O cara aqui está em guerra. Está sendo destroçado, inclusive. Deixa eu retornar esses caras dos Rassids rapidinho. Eu quero mandar um insulto pra esse cara. Cadê? Então, insulto, Scorch pra ganhar 10 de Power Projection. Isso vai me dar mais pontos. Tem um pouquinho ali de prestígio, mas eu realmente acho que vale a pena. E além disso, seria interessante mandar embargo tanto pros mamelucos quanto pra aquele cara lá. Realmente acho. Cadê? Cadê o embargo? Cara, eu tô cego. Eu nunca acho embargo, pra ser muito sincero. Galera, eu não posso embargar esse cara? Desfair to aid conflict. Eu não posso porque eu não tenho um diplomata. Porque falta 5 dias. Tá bom. Então faz sentido. Embargo. Salve enganos que vai me dar Power Projection, galera. 53 vai para? 56. De fato, dá. O próximo é aqui em Vigianniger. Simplesmente porque ele é meu rival, tá galera? Não é que sempre funciona, não. 57 pontos. Legal. Quero eu trocar alguma coisa? Eu sinceramente acho que não. Cara, dá pra pegar mais Forte Defensives ainda. Quanto Forte Defensives ainda dá pra ficar, hein? Meu Deus, os caras não vão fazer SIG nunca. Ah, esse cara tá fabricando claim aí. Ele vai se aliar aos bombelucos. Com certeza ele vai se aliar aos bombelucos. Com certeza ele vai se aliar aos bombelucos. Talvez eu devesse estar trabalhando a anexar esse vassalo. Talvez. Talvez. Como é que tá aí? Você não vai se aliar a mim de forma nenhuma. O Iraque se aliaria. Ele tem algum interesse aos bombelucos. Só que mais do que isso, ele poderia me servir como proteção para os caras não declararem guerra em mim também. Quer saber? Eu acho que eu vou com essa aliança aqui. Se vale a pena. Não é legal. Cara, isso não é legal mesmo. Dead Church Power. Os caras vão ganhar lealdade. Eu vou perder 50 pontos registrativos. 25% de chance de perder uma instabilidade. Não perca, por favor. Por favor. Yes. Tá bom. Tá menos mal. Tá rolando aqui. Tem espaço pra mais um exército. A gente vai fazer. Aqui tá de boa, né? Por favor, venha pra cá. É bem interessante levantar um regimento desse aqui. Vem pra cá, por favor. Ok. A gente fica 5-1, 5-1, né? O líder militar, obviamente, me deixou. Acho que não foi o mais forte deles, pelo menos. Deixa eu ver. Cadê? Tá bom. Acho que não foi o mais forte deles. 5-9-1 pesados. Eu tenho que posicionar eles ali contra o Oromus. Vou trazer esses caras pra cá. Quero ver o que tem aqui. Realmente forçar uma batalha inicial. É interessante. Agora, isso é a questão, né? É melhor declarar guerra. Não, em você é muito mais exército. Ai, don't know. Cindy é do outro lado do universo, né? Por isso, cá de exército. Ah, essa aliança com Cindy é pra cair o cu da bunda, viu? Essa aliança com Cindy é, tipo, horrível. Eles estão em guerra? Ardalan. Opa! É uma guerra ofensiva? É uma guerra ofensiva. Significa que o exército desse cara não tá aqui. Uh! Na real, significa que declarar guerra contra o Oromus é melhor do que declarar guerra contra os Timurides. Coisa ruim é que contra os Timurides eu poderia usar Holy War. Contra o Oromus eu não posso. Eu não tenho território. Sad. Mara, se eu declarar guerra em você... Timurides tá vindo, mas não por muito tempo. Só que tem Baluchistan que não tem nada a ver, né? Que tá em guerra. Tá. Porcaria. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Quer dizer, antes deixa eu ver ali como é que tá os navios. Aqui tem três navios pesados, né? Muito interessante. Daqui a pouco vai valer a pena declarar guerra contra o Oromus. Porque os Timurides não vão entrar na guerra. Não vão entrar na guerra. Tá bom? Pode atrasar um pouquinho aqui a guerra contra os Baluchus. Mas não é uma ideia. E fora que o exército de Oromus não tá aqui. Ele tá pra cima por causa da guerra que ele tá travando, ó. Tá lá do outro lado do universo. É bem interessante. Vou encerrar, galera. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais prazer em vocês comigo. Que o abraço do Archi e até mais. Tchau, tchau. E aí E aí